Olá, meu nome é Marcos, sou um dos diretores da Unial Faculdade, faz parte do grupo de ensino Alfa Moarama. Fundado em 1982, este ano completa 39 anos de serviço prestado à nossa cidade de Moarama. A Unial Faculdade, no seu projeto de expansão e crescimento, vai chegar nos próximos anos com seus 20 cursos superiores, juntamente acompanhando o desenvolvimento e crescimento da cidade de Moarama e região que já é considerada um polo educacional referente.